Elas são lindas! Cada cor, cada corte, não tem como não se apaixonar. As celebridades usam as perucas para ficarem ainda mais belas. E quem diria? Até o patrão Silvio Santos, segundo a pequena Maísa, já fez uso do adereço. Mas é no universo feminino que elas dominam. As perucas literalmente fazem a cabeça das mulheres. Mulher, vida agitada não é fácil, ainda mais para quem gosta de mudar o visual. Mas também não é difícil se você usar perucas. É isso mesmo, elas são práticas fáceis e a cada dia você tem um visual diferente. Quer ver? Vem comigo! Sandra, tudo bem, querida? Tudo bem, você? Que prazer estar aqui na sua casa. Poxa, mostrar aí para o pessoal da APTV a sua coleção de perucas. É isso mesmo? Isso mesmo, o prazer é meu. Uma todinha é meu. Tô maior curiosa. Mas, Sandra, quantas perucas você tem aqui? Ah, deve ter umas 15. Sandra, mas de onde vieram todas essas perucas? Fala pra gente. Olha, a cada viagem é uma peruca. E tem aqui no Brasil também. Brasileira importada? Passou, gostou, levou. Uau! Gente, que lindas que elas são. Tem cabelo, tem aqui não é cabelo natural, que é 100% cabelo, que eles chamam. E é prático, né, Sandra? Muito, 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 muito prático. Que bacana. Gente, eu quero provar essas perucas. Quer provar? Eu quero, posso? Claro! Então eu vou fazer um teste. Espera aí. Enquanto isso... Gente, olha só que transformação! E aí, Sandra? Nem parece a mesma, vai. Gente, que diferença que faz uma peruca, Sandra? Que ideia boa de colecionar. A peruca é uma moldura no nosso rosto. Exato, porque mudou o cabelo, mudou tudo. É outra pessoa. E ela mantém. A vantagem da peruca é que ela mantém o evento inteiro, a festa inteira, o dia inteiro, como quando colocada. Gente, o cabelo fica perfeito, impecável, né? Você tá bem arrumada. Sim. Tem peruca que é, nesse caso, um evento mais elegante. Sim. Também tem peruca que é pra um dia a dia, um cabelo mais solto. Tem também, né, Sandra? Sim, você pode vestir uma peruca de acordo com a sua roupa. Porque tem muita mulher que tem tabu, né, Sandra? Sim, sim. Que, ai, eu não posso usar, é uma coisa que não cai bem, é muito artificial. Não é verdade. Olha aqui, gente. Desde quando que você ia falar que esses cabelos não são nossos? Desde quando? Não é verdade, Sandra? Fica super lindo. Que entra em depressão porque tem que usar peruca. Eu, pra mim, a peruca é uma alegria. É uma terapia. Sandra, quando foi que você comprou a primeira peruca? A primeira foi em Miami. As mulheres lá usam muito peruca. Lá é normal? É normal. A americana usa muito. E eu tenho uma filha que mora lá e tem muito judeu. E a judia, ela não sai com o cabelo dela. Então, ou elas saem com lenço ou elas saem de peruca. E eu aproveitei e peguei a moda da peruca porque eu gostei. É prática, né? Com certeza. Ela tá sempre bem vestida, bem arrumada. Não, tem um evento, aparece um evento de última hora, vai de peruca. Não dá tempo de ir no cabeleireiro, se aprontar. E como foi usar a primeira peruca, Sandra? Ah, foi ótimo. Na primeira eu não assumi. As pessoas falam, que cabelo lindo. Eu falava, muito obrigada. É meu. É meu. Não, agora eu falo. Ai, que cabelo lindo, que cor, que corte lindo. Eu falo. É meu porque eu paguei, mas é peruca. É impressionante. Eu saio de peruca, é só elogio. Uau! Então, já tem uma turma aí que está fazendo fila pra comprar peruca. Porque elas estão adorando essa coisa de variar. A outra questão, né? Mulheres que precisam usar a peruca por questão de saúde, né? Que fazem quimioterapia, que tem, de repente, um problema capilar. Existe ainda esse tabu, né? Sandra, dá uma recadinha pra vocês. Olha, eu fico assim, estarrecida porque entra em depressão. Porque tem que usar a peruca. A peruca, pra mim, é um motivo de alegria. Porque eu dou uma variada no meu visual. Eu me sinto mais bonita porque um dia eu tô loira e eu sinto que eu fico bem. No outro dia eu tô morena e eu sinto que eu fico bem. As possibilidades que a peruca te dá de variar seu visual. Sabe? Até as pessoas te encontraram e falaram, nossa, que cabelo lindo. Isso aí vai subir a ostima. E vai melhorar muito o estado psicológico também nesse processo que está passando. Que faz parte do tratamento. Sim, sim. Já é um avanço psicológico aí pro bem, pro melhor. Tá vendo, mulherada? Explore a sua beleza. Use uma peruca, fique bonita porque você merece. Tô adorando, mas eu quero ver mais perucas. A gente vai dar um giro e volta já com outros cabelos. Espera aí. Olha só, gente. Agora cabelo curto, né? Mais escuro, mais curtinho, com um pouquinho de luzes nas pontas californianas. E agora, Sandra, esse visual aqui que nós estamos é pra qual ocasião? Vamos pro coquetel? Opa, vamos! Tá vendo, gente? Tem peruca pra todos os estilos, todos os gostos. É só você usar e abusar e ficar aí cada dia mais linda. Gente, eu aproveitei, viu? Experimentei todas. Me diverti ao ver em mim diversas mulheres. E além de ser divertido, é uma ótima opção para poupar o cabelo das químicas. E ainda, economizar no cabeleireiro. E a família, Sandra? Eles estranham você cada hora estar com visual? As amigas piram? Como que é? Você dá consultoria pra elas? Como que funciona? Não, as minhas amigas, elas querem passar uma tarde aqui só provando peruca. Peruca teura pia. Vamos inventar uma moda. A minha netinha, ela ama. Vovó, está de peruca. Ela adora. E dá pra também fazer coisas com trança. Eu vi que você tem um aplique aqui que vira uma tiara. Nossa, achei o máximo, gente. É só botar. Vira uma tiara no cabelo ou você pode ter ele também como o aplique de trança, né? Um rabo. Ele pode ser um rabo e pode ser uma tiara. Você vem e clipa ele aqui e pronto. Já veste, já fica. Pronto. Olha que bacana, gente. Sandra, fiquei sabendo que você entrou numa loja e que você comprou uma peruca que não estava sendo vendida, que era a última da loja. Como isso? Sim. Não, a peruca estava no manequim. Meu Deus. Eu olhei, gostei das luzes, gostei do corte, falei, é minha. Aí a vendedora falou, não está a venda. A gente não chama a gerente, põe preço porque é minha. E você foi e comprou? Consegui. A peruca não é só a questão dela ser bonita, de boa qualidade, mas também a questão de vestir a peruca. Tem truques. E a Sandra vai falar um pouquinho pra gente agora. Muito fácil. Tem essa touquinha aqui, que você já vende na loja que tem peruca. Então você coloca ela na cabeça. O cabelo pode estar solto. Aí você vai girando isso aqui no couro cabeludo e vai enfiando o cabelo dentro. Eu coloco um grampinho de cada lado pra dar mais firmeza. Com certeza, porque é uma meia, pode escorregar, né gente? Sempre bom. Mas ela é meio elástica, então ela segura um pouquinho. Segura, né? Ela pressiona um pouco. Esse meio do cabelo, no meio, entre as duas sabrancelhas aqui. Que aí fica certinho. Eu já vi pessoas que isso aqui fica do lado. Então, fala, é peruca. Se tá certinho... No meio, fica perfeito. Ninguém percebe que é peruca. Então você coloca aqui no meio, em frente à espelha, é melhor puxa. Põe na frente, puxa atrás e vai deste. Fica aí a dica do APTV. Você que quer investir na sua beleza, quer mudar o visual, aproveite. Use peruca. Eu super recomendo. A Sandra aí tá há anos colecionando. É bacana. Você pode cuidar, fazer higienização. E tá sempre linda, sempre diferente e cuidando do seu cabelo. Mas, Sandra, quando que você usa o seu cabelo natural? Só pra saber. No dia a dia. Então você põe a peruca pra evento, pra sair. Então você quer dar aquela mudada. É, pra evento, quando não dá tempo de cuidar do meu cabelo, a peruca tá aí à disposição. Às vezes eu vou porque eu quero ir mesmo. Porque eu quero usar aquela loira, aquela ruiva. E eu vou. De repente aquela mulher está dentro de você. Sim, cheguei. Então tá bom, gente. Obrigada, Sandra. Adorei a matéria, viu? Eu que agradeço. Adorei também você. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. E ó, beijo no seu coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto